Olá turma, tudo bem com vocês? Professor Thiago Carvalho aqui, sou o professor do programa Música na Escola, na modalidade orquestra, e hoje temos aqui mais um encontro musical. Você lembra dos nossos encontros anteriores, do que eu falei e do que eu tratei? Vou relembrar de forma rápida. Eu falei um pouco sobre o que é música, como se constrói uma música, lembram? Que um faz um som aqui, a guitarra ali, o baixo aqui, o teclado aqui. Esses sonhos organizados, baseado em teorias musicais, formam uma música, né? Em cima de quê? Melodia, harmonia e ritmo. Falei também sobre a evolução dos instrumentos, de teclas, falei do piano, do cravo, falei do contrapaixo, lembram? Falei de outros instrumentos. Na aula número 1, eu tratei sobre as propriedades do som, que foi altura, intensidade, timbre e duração. O que é altura? Não é volume. Não é volume. É onde as notas são escritas na partitura. Pode ser na parte aguda, eu posso tocar aqui esse som mais fino. E pode ser aqui na parte mais grave. Som mais grosso. Isso é altura. Intensidade. Eu posso tocar uma música tocando forte. Você viu que eu tô tocando forte? Eu posso tocar mais suave. Então eu tô ficando mais forte e mais suave. Isso é intensidade. Duração. A nota pode ser longa, né? Você é que ela tá prolonga, ela não corta, ó. Tá soando. Pode ser curta, eu posso socar assim. Notas curtas, ó. Não é? Isso aí. E timbre? O que é timbre? Minha voz tem um timbre. A sua voz tem um timbre. A voz do outro professor tem outro timbre. Então cada um tem seu som característico. Esse som que a gente tá ouvindo é o do piano. Tá vendo? Esse é o som característico do instrumento do piano. Mas eu posso mudar aqui. Como o piano tem uma memória, ele armazena sons de outros instrumentos. Eu posso colocar, por exemplo, um órgão. Isso é o timbre. Coloquei o timbre do piano, depois coloquei o timbre do órgão. Mas na aula de hoje, vamos tratar de quê? Vamos falar de como surgiu o nome das notas musicais. Vocês lembram quais são as sete notas musicais? Elas são sete. Ó, vou tocar e não vou falar. E aí, lembram o nome delas? Mais uma vez. Beleza, pessoal? Virei a câmera aí pra você ver o piano melhor. Entender sobre as notas musicais. Vamos lá. São sete as notas musicais. O piano é dividido em oitavas. Por que oitava? A cada oito notas, ela vai se repetir em alturas diferentes, como eu já falei aí anterior. Mas vamos lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O Dó já se repete. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E assim por diante. Dó, Ré, Mi, Fá. Ele vai se repetindo. A cada oitava, ele se repete. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. De novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, essas são as sete notas musicais. A gente fala oito, mas o Dó já se repete. Então, vai ficar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí o Dó repete. Provavelmente, a última música que você ouviu, contém essas notas. A gente, para compor uma música, para fazer uma música, a gente utiliza as notas, as combinações das notas. Mas só recapitulando, né? Que é o nosso tema de hoje. As sete notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí o Dó repetiu. Dó. Tranquilo? Isso aí você já sabe, né? Vamos lá. Olha aí que bacana. Já conhece as sete notas musicais, né? Já lembrando. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó. Mais uma vez. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó. Agora, qual a origem do nome das notas? Tudo tem uma origem, né? Seu nome tem uma origem. Meu nome, Thiago, tem uma origem. Então é importante a gente conhecer a origem das coisas. Para a gente saber a origem das notas, vamos voltar um pouco no tempo, né? Antigamente, não existia escrita. Era tudo transmitido via oral. Não tinha nada escrito. Então muitas coisas se perdiam. Você podia escrever uma carta, que ia mudando de geração em geração e ia se perdendo. Então, com a evolução da escrita, né? Por isso que é dividida para a história da história. A história é depois da escrita. Então a gente já podia escrever, deixar aquilo armazenado. Isso se perpetuava, né? Você ia lá, achava e estava tranquilo. Mas antes se perdia, que era só na oratória. No século XI, existia um monge chamado Guido Darezo. Que ele era regente também de um coral. Que ele procurou sistematizar o nome das notas para facilitar o trabalho dele no coral. E o que ele fez? Ele estava em dúvida de como botar o nome das notas, como ele iria soar. Ele pegou um hino a São João Batista. Pegou as primeiras sílabas do hino, né? Que eu vou mostrar para vocês nesse instante. E nomeou as notas. Preste atenção nessa figurinha que eu vou mostrar para vocês agora. Se liga aí. E aí pessoal, prestaram atenção na figura? Vocês podem ter estranhado porque está em latim, não é em português. Ele foi composto em latim, assim, em São João Batista. Mas, as primeiras sílabas das frases, vocês viram que estavam destacadas? Foi dali que Guido Darezo tirou o nome das notas. Ele pegou a primeira sílaba de cada frase e nomeou as notas. Só uma curiosidade. A primeira nota não era dó. Pelo hino ali era ut. Então ficava estranho. Ut, ré, não solava musical. Então, depois de um tempo, Guido aperfeiçoou. Trocou o ut pelo dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Não ficaria musical fazendo ut, ré, não rola. Então ele trocou. Já que ele estava facilitando ali a escrita, a oratória. Para passar o coral dele, ele mudou. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E isso se perpetuou ao longo dos anos, ao longo dos tempos. E provavelmente a última música que você ouviu contém essas notas. Todas as músicas que a gente ouve têm notas musicais. Eu vou falar agora um pouco sobre notas e acordes. Está tudo interligado. Presta atenção aí. Agora a gente vai entender a diferença de acordes para notas. Então, se eu tocar só assim. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Essas são as notas, como a gente já viu. Se eu quiser montar um acorde, eu tenho que tocar três notas ou mais. Combinadas, simultaneamente. Tocar juntas. Ou seja, isso aqui é um acorde. Isso aqui é uma nota. Então, para eu formar um acorde, eu tenho que combinar as notas. Três ou mais. Por exemplo. Aqui eu estou tocando o acorde do dó maior. Que é composto pelo dó, pelo mi e pelo sol. Se eu tocar os três juntos, isso é um acorde de dó maior. Se eu tocar só isso aqui, é a nota de dó maior. Geralmente, para eu tocar uma música, eu tenho que combinar notas e acordes. Em homenagem do dia das crianças, eu vou tocar a música Balão Mágico. Então, com a mão esquerda, eu colocaria os acordes. Com a mão direita, eu vou tocar as notas. Que eu vou fazer a melodia, né? Só lá. Então. 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 Qual a diferença da mão esquerda? Com a mão direita, para a mão direita. Aqui eu estou fazendo bloco de notas, né? Que são os acordes. Tocando assim, ó. Juntos, ó. Perceberam? E com a mão direita, eu estou fazendo as notas. Que eu estou solando. Eu estou cantando a melodia. Então. Essa é a diferença de acordes para notas, né? Acordes. São três ou mais notas. Tocadas. Juntas. Obrigado, turma. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri